Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Witec. Nesse vídeo nós vamos trazer alguns dispositivos de segurança, dispositivos focados na parte de segurança bancária, mas que podem ser utilizados em diversos aplicativos, porque eles possuem uma plataforma de desenvolvimento que é entregue pelo fabricante para que as pessoas possam integrar suas aplicações, seus aplicativos com esses dispositivos. A gente vai falar da linha do WatchGuard, os Data Blinks, são dispositivos primariamente desenvolvidos para segurança em transações bancárias. Eu vou falar aqui de algum deles, esse aqui é o Device 100, Esse é o Device 100, é o mais simples que a gente tem hoje de dispositivo. O diferencial dele é que além de você solicitar a customização do Device 100 com o seu logo, com as suas cores, você ainda pode, não tem o custo de propriedade do dispositivo. Ele é vendido sobre um plano de assinatura, com garantia vitalícia e substituição sempre que necessário, ok? Ele basicamente trabalha com a função de OTP, então ele gera os tokens para validação de acesso, validação de transação, tudo isso fora do hardware normal. Hoje a gente tem visto as pessoas utilizando as autenticações todas no mesmo dispositivo, como nos seus smartphones, e isso incorre no risco de ter todas essas informações vinculadas a um só dispositivo. Então com o OTP separado, por mais que você tenha algum problema com o seu hardware, que você tenha o seu dispositivo celular roubado, que infelizmente é algo frequente, principalmente aqui na cidade de São Paulo, você tem isso aqui completamente separado e desvencilhado desse equipamento que pode sofrer aí na mão dos criminosos, ok? O segundo dispositivo que a gente gostaria de apresentar é o Device 500. O Device 500 é um dispositivo mais sofisticado, ele possui uma tela maior de LCD, é uma tela que propicia a validação de alguns dados, então ele consegue escrever mais informações na tela e isso dá para o usuário algumas verificações adicionais. Ele funciona através de Bluetooth e também com um dispositivo USB que vem junto, que pode ser conectado num smartphone, num dispositivo que pode ser conectado em um laptop, por exemplo, para facilitar a comunicação entre os dispositivos. E aqui nós temos alguns exemplos de cartões de aproximação, NFC, que a gente vai demonstrar para vocês como que esses cartões funcionam na prática, como que a gente pode fazer a segurança, nós chamamos isso de Zero Trust PIX, principalmente para transações com PIX, ok? Então, eu vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês, para a gente entender mais ou menos como é que funciona, tá? Então, vou começar aqui com a demonstração do Device 500, ok? Aqui nós vamos simular o acesso a uma conta bancária num aplicativo de demonstração mesmo, né? Então, aqui eu vou acessar o aplicativo do banco, eu vou colocar meus dados de acesso aqui, né? Lembrando que aqui são todos dados fictícios, né? Vou colocar a minha senha de acesso e automaticamente o Device 500, ele já mostra em tela o acesso à conta. Então, aqui eu autorizo o acesso e o acesso é feito direto aqui do aplicativo, ok? O que é legal aqui é que as transações, elas podem ser verificadas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma transação PIX aqui, vou simular uma transação PIX de R$100, ok? Vou transferir aqui para um usuário de teste, aqui a gente tem Chico Buarque e nessa transação de teste, eu vou fazer a transferência. Aguardo a comunicação com o dispositivo e em tela é possível validar e assinar essa transação. Ah, estou fazendo a transação, Chico Buarque, o número da conta e o valor. E aqui eu assino essa transação permitindo com que o PIX seja realizado com sucesso. Então, como podem ver aqui, a transação foi efetuada, ok? Agora, eu vou dar uma demonstração de como isso aqui é interessante, principalmente na tratativa de casos de acesso utilizando dispositivos contaminados, com malware, por exemplo, o Brasdex, que ele simula a interface do usuário e ele acaba emulando um aplicativo de banco e fazendo a transferência de forma equivocada, ok? Então, novamente, estou fazendo o acesso, faço a liberação do acesso, vou fazer um PIX, né? Vou fazer um PIX de R$200,00 aqui, para a gente testar, ok? Esse PIX eu vou fazer, de novo, Chico Buarque, vou fazer a transferência. Vou colocar a senha do cartão para efetuar a transação. E notem que agora o hardware, ele trouxe a informação de um PIX, só que não é o PIX que eu selecionei. Aqui ele traz a transação para uma conta laranja, né? Com um valor muito superior ao valor que foi selecionado no aplicativo. Então, esse tipo de malware, que ele encapsula a interface do usuário e manipula os dados do PIX, pode ser resolvido através do Device 500. a gente pode mitigar o risco desse tipo de transação. Então, aqui, eu não autorizo a conexão e aí o PIX não é realizado. Então, notem que o Device 500, ele funciona como um assinador e validador das transações, beleza? Agora, eu quero mostrar para vocês a utilização do mobile NFC token para a gente limitar, para a gente mitigar os impactos financeiros, por exemplo, em um sequestro do PIX. Hoje, é muito comum, existem dados de segurança pública da Febraban relatando que esse tipo de crime, ele aumentou muito, justamente pela facilidade do PIX e tudo mais. e isso tem gerado bastante problema para os usuários. Muitos usuários criam métodos alternativos para não sofrerem, não terem risco ou impacto financeiro com isso, mas acabam perdendo as funcionalidades principais do PIX, ok? Então, aqui, eu vou demonstrar para vocês, nós temos três cartões de acesso, três NFCs. Nesse modelo aqui, para demonstração, nós temos três níveis de acesso. Nós temos o acesso básico, o acesso intermediário e o acesso completo. Todos esses níveis de acesso, é possível configurar a política de acesso que cada um tem. Por exemplo, o nível de acesso básico, ele pode ver o saldo e acessar determinadas funções, mas não pode acessar cartão de crédito, por exemplo, dentro do aplicativo do banco. É possível fazer essa configuração. Ou eu posso limitar a quantidade de PIX autorizado por dia em cada nível de acesso. Então, eu vou fazer a demonstração aqui utilizando o acesso básico, ok? Eu vou abrir aqui o aplicativo do banco, no caso, estou com o dispositivo que libera o acesso básico e dentro dele, eu vou digitar de novo o CPF aqui, nosso de demonstração. Então, ao digitar o CPF e ao digitar a senha de acesso, eu encosto o NFC, é um cartão por aproximação, e ele vai validar o meu acesso e aplicar as políticas de segurança. Então, notem que eu tenho alguns recursos, né, aqui em tela, que eu posso utilizar. Então, nesse caso, eu vou fazer um PIX no valor de R$100, ok? Vou selecionar aqui um usuário para eu transferir o PIX. vou fazer a transferência, vou digitar a senha novamente e ele pede para fazer a validação com o cartão NFC. Vou fazer a validação e perfeito, né? Ele liberou a transação. Agora, imaginem que eu queira fazer um PIX de R$1.000, né, com esse mesmo cartão. Então, eu vou lá, vou fazer mais um PIX de R$1.000 com esse mesmo cartão. Ao aproximar o cartão, ele valida as políticas de segurança aplicada nesse cartão e ele vai dar transferência recusada, limite de transações excedidas. Por quê? Porque eu configurei na política de segurança desse cartão que ele só pode fazer a transação de até R$100 por dia, tá? Nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu preciso fazer essa transferência do PIX num valor maior, no caso, o valor de R$1.000. E aí, né, eu seleciono novamente, faço todo o trâmite e nesse caso, eu posso estar utilizando o cartão com acesso completo, com a permissão de PIX maior, para validar essa transação, né? Notem que agora, ele permitiu a transferência no valor de R$1.000. E como isso é interessante na proteção do sequestro PIX, por exemplo, né? Imagine um cenário em que você sofre um sequestro desse tipo e que você precisa fazer, né? O criminoso está exigindo uma transferência do valor da sua conta para uma conta PIX. Você pode configurar esses dispositivos, esses cartões de acesso em pulseiras, em tags, em vários outros formatos para que você possa liberar a transação. E aí, você pode ter um básico com limite mínimo até para a sua própria segurança é recomendado que você tenha um valor mínimo para fazer a transferência para os criminosos. E aí, através dele, você consegue liberar um valor mínimo, né? Um valor baixo que não vai gerar um impacto financeiro muito grande no eventual problema. E você pode esconder o cartão com acesso maior em algum outro lugar para que você possa usar quando realmente for necessário. E aí, você tem toda a funcionalidade do PIX disponível para você usar com a segurança de ter uma restrição no acesso, ok? Então, basicamente, pessoal, a gente trouxe aqui três soluções, né? A solução do Device 100. O Device 100, é importante a gente falar que, embora ele tenha a questão do ATP, né? E ele faça esse serviço por assinatura, que é muito interessante, ele tem o 110 também, que ele tem um dispositivo para você plugar fones de ouvido. então, pessoas que têm deficiências visuais, elas podem estar utilizando a versão 110 e estar ouvindo o Token diretamente nos fones de ouvido, ok? O Device 500, ele é o mais completo, então, ele traz todas as funcionalidades, ele tem a tela para validação e assinatura de transação e ele permite, então, a gente mitigar os riscos de malware, né? Na hora da transferência. Então, os ataques de main the middle, né? Quando tem alguém no meio da sua transação manipulando os dados e redirecionando, por exemplo, o seu Pix, que era para uma conta e para um valor para outra conta e outro valor, também é mitigado, né? A gente reduz o risco utilizando esse dispositivo. Por quê? Porque ele vai trazer em tela para que o usuário confirme em tela a veracidade da transação, perfeito? E, além disso, nós temos os dispositivos NFC que podem ser usados como validadores, tanto para a gente fazer segmentações de acesso em contas corporativas, então, você pode segmentar para cada área da sua empresa um tipo de acesso diferente para as contas e também fazer a questão da liberação do Pix de acordo com as políticas, prevenindo aí, mitigando o impacto financeiro no caso de um crime como esse, ok? Todos esses produtos, eles são comercializados aqui pela Witec, a gente é parceiro da WatchGuard, então, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma necessidade de demonstração presencial, alguma coisa do tipo, vocês podem entrar em contato conosco que a gente tem aqui o kit de demonstração justamente para validar, tá? E, além disso, é extremamente interessante a utilização do SDK, da plataforma de desenvolvimento que eles entregam para quem quiser fazer as integrações, então, se você tem uma aplicação na sua empresa, se você tem um time de desenvolvimento e quer utilizar essa tecnologia para poder aumentar a segurança dos seus acessos, a segurança das suas transações, você pode estar integrando essas plataformas com esse sistema aqui, beleza? Bom, por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, muito obrigado aí, um abraço a todos. tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto